Música Participam da competição nadadores de 50 clubes vinculados à Federação Aquática Paulista Durante a competição o que não falta é muita torcida para os nadadores que disputam braçada a braçada cada prova A manifestação da torcida vem em forma de gritos e de aplausos Quem vence ganha lugar de destaque no pódio e tem o direito de colocar no peito a medalha de ouro O Cid Guerra de Ribeirão Preto competiu nos 400 metros nado livre Fez um tempo de 4 minutos e 9 centésimos e foi o vencedor Queria ganhar essa prova mesmo, aí me esforcei, treinei Foi um duelo muito grande porque eu fiquei competindo com o João Pedro, que é da minha equipe E foi bom que os dois pegaram medalha e foi bom vir aqui 780 nadadores participam até domingo nas categorias Petis, Infantil, Juvenil e Sênior A Maria Eduarda da cidade de São José do Rio Preto foi bem na prova dos 100 metros nado peito e ganhou a medalha de ouro Ai foi uma sensação muito boa né, porque no campeonato paulista eu nunca tinha ganhado em primeiro, só terceiro, às vezes ficava em oitavo, mas agora foi a primeira vez que eu fiquei em primeiro nesse campeonato As avós da nadadora disseram que torceram e muito É uma emoção muito grande ver ela nadando, muito grande E a hora que ela sobe ali em cima então, a emoção é muito grande Sou a avó que mais grita aqui, que quando eles filmam eu fico gritando, gritando, que nem doido Ela participou do Kimmolo também, a gente participa bastante, e graças a Deus é muito orgulho pra gente O Henrique da cidade de Osasco também foi vencedor na categoria Petis, nos 100 metros nado costa Desde o mirim assim eu estou treinando pra essa competição né, aí eu com força, garra, a gente conseguiu conquistar nessa medalha de ouro Já a Rebeca esperava o resultado de mais uma série pra subir no pódio e pegar a medalha de ouro Foi a vencedora da segunda série, nos 100 metros nado peito É uma satisfação né, porque, tipo, você tá treinando pra isso, você treinou, você, tipo, merece isso É legal pra você já ver como vai ser as outras competições que tem mais gente, né Que você, tipo, não conhece quase ninguém, que é vencidade de longe pra isso A primeira etapa de provas foi bastante disputada, devido ao alto nível dos nadadores O Henrique Destro, de São Caetano do Sul, foi campeão da prova dos 100 metros nado costa Que importância que tem sair daqui com a medalha de ouro? Muita, muita mesmo Tá muito contente, tá muito feliz, não? Tô O pai do atleta ficou feliz com o resultado, disse que faz questão de acompanhar o filho e toda a equipe em cada competição Hoje ele foi bem, ele conseguiu um índice aí, até bem legal Sempre pode melhorar, mas foi muito bem, foi muito bem Para os técnicos dos 50 clubes participantes, a Copa de Inverno de Natação é o momento para o nadador ganhar mais experiência E o que precisa melhorar pra vencer nas futuras competições a nível estadual e brasileiro Eu vejo isso como bastante significativo pra nós que adoramos a natação Porque é uma maneira de você conseguir fazer com que os nadadores que estão iniciando Participe de uma natação de alto nível Porque isso aqui é um passo para a próxima etapa que é os federados mesmos, né? Que são aqueles de primeiro nível Esses garotos estão fazendo esse acesso Então esse trabalho que é feito com esses nadadores, você traz pra cá Eles, logicamente, vão apresentar resultados muito bons Já dando aquela alavancada para o nível mais forte Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho